Então de volta, para receber essa coisa linda que está aqui, eu vou dizer, você tem toda a personalidade do mundo e ainda sobra bastante. Porque, bom, ela foi apresentadora do TV Fama, participou daquele reality Casa dos Artistas, me lembro, apresentou um programa de rádio, fez participação em novela, enfim, ela é multifacetada. Sem contar que também escolheu o caminho da música, lançando o hit Looking for Love, que ficou nas paradas, acho que foi umas dez semanas seguidas, né? Você é insuportável. Bom, e agora ela retoma a sua carreira musical e traz tudo em primeira mão para a gente. No nosso palco, o talento de Mariana Kupfer. I was alone thinking I was just fine I wasn't looking for anyone to be mine I thought love was just a fabrication A dream that wouldn't stop at my station Home alone, that was my consignment Solitary confinement So when we met, I was getting around you I didn't know I was looking for love until I found you I didn't know I was looking for love until I found you, honey I didn't know I was looking for love until I found you, baby Oh, no, I didn't know I was looking for love I didn't know I was looking for love Cause there you stood and I would Oh, I wonder, could I say how I felt and not being misunderstood A thousand stars came into my system I never knew how much I had missed them Slap on the map of my heart, you landed I was coy, but you made me candid And now the planets surf around you I didn't know I was looking for love until I found you I didn't know I was looking for love until I found you, baby I didn't know I was looking for love until I found you, baby I didn't know I was looking for love, I didn't know I was looking for love So we built from here with love the foundation In a world where tears went consolation Now you're here, there's a full brass band Playing in me like a wonderland And if you left, I would be two foot small Every tear would be a waterfall Soundless, boundless, I'll surround you I didn't know I was looking for love until I found you, baby I didn't know I was looking for love until I found you, baby I didn't know I was looking for love until I found you, baby I didn't know I was looking for love, I didn't know I was looking for love I didn't know I was looking for love until I found you, baby I just didn't know, I didn't know I was looking for love, I didn't know I was looking for love, I didn't know I was looking for love, until I found you, baby, I didn't know I was looking for love, I didn't know I was looking for love. Minha bonitinha, há quanto tempo não vai levantar, mãe? Hum, você é um príncipe, estou tão feliz de estar aqui com você hoje, acho que meu amigo está. Não, não, você está falando, esse aqui só você não está vendo o retorno, não precisa, você não está cantando, está falando. Sim, com certeza. Eu sei que você está preparando um pocket show para esse teu disco. Esse disco eu lancei quando eu saí na Casa dos Artistas, com regravações mais jazz, mais pop, mais românticas, gravei na época pela Sony Music, porque quando eu saí do programa da Casa dos Artistas, eu descobri que essa música estava, eu cantar, eu leio lá, e aí descobri que virou um fenômeno. Aí o SBT me chamou e falou, vamos gravar. E aí esse projeto rolou, dois, três anos. Daí parei, tive filha, coisa aconteceu, e agora estou com muita vontade de retomar um formato pocket, um show pequeno, voz e violão, então... Que, aliás, é o up-to-date hoje. Com certeza. Não é? I didn't know I was looking for love. Less is more, né? Less is more. Fazer uma coisa pequena e chique. E eu gosto desse texto. I didn't know I was looking for love till I find you. É. Maravilhoso isso, essa letra, né? É bom, é linda essa música. Eu encontro um monte de gente que fala, não, morei muito, eu sou um da sua música. Eu amo a sua música. Isso vinga a gente, né? Incrível. Bom, minha pergunta é simples agora. Como é que está a Vitória? O Rony me conhece, acho que desde que eu tenho idade da Vitória, né? É. Praticamente. É por aí. A Vitória é uma bênção. É com quantos anos ela? Ela tem sete. Ela é o grande amor da minha vida. Seguramente. Os filhos são o nosso amor. Se eu tivesse que escolher um milhão de vezes, eu escolheria um milhão de vezes ser mãe dela e ela ser minha filha. Você vê que a maternidade... Olha, olha, dá uma olhada. Ali, está vendo? A maternidade mudou a sua vida, né? Com toda certeza. Olha, que coisa mais bonitinha. Mudou. Eu sou mãe, pai, avô, avó. Eu faço todos os papéis, mas acho que é a maior gratidão e recompensa que eu tenho na vida, foi escolhido ser mãe da Vitória. Que lindo de ouvir isso, né? Vocês estão vendo a coisa que eu falo sempre? Olha, tudo na vida é efêmero, tudo vai passar. Família é a verdade e a verdade é perene, ela não passa nunca. Entendeu? Agora, esta pequenininha aqui está com um canal no YouTube. Eu quero que você conte isso. A inspiração foi a Vitória? A maternidade me transformou de um jeito que logo que eu dei a luz, eu recebi algumas propostas para voltar em canais a cabo, fazer algumas coisas e fiquei super seduzida, mas não o suficiente para trabalhar, porque eu queria estar lá quando ela engatinhasse, andasse, crescesse o primeiro dentinho, não queria que ninguém me contasse. E a comunicação está na minha veia, eu sabia que na hora certa isso ia acontecer. E aí, eu recebi essa proposta do projeto Amar Maternidade e Amor, onde a gente entrevista mães reais, mães famosas, a gente também recebe histórias de superação, histórias ou câncer na gravidez, ou luto, e a gente transforma essas histórias em ajuda para outras mães. Eu vou dizer, mas na verdade, a gente tem o dever de tirar proveito da diversidade. E se você consegue induzir as pessoas a fazer isso, sua vida está completa. Pode acreditar. É muito gratificante receber as mensagens que eu tenho recebido no programa, no YouTube, no inbox, falando, Mariana, você ganhou o meu respeito. Não dá para acreditar, mãe, que você se tornou o assunto relevante que você fala. Então, me dá muito prazer falar da maternidade, um assunto que eu, modéstia à parte, domino e amo, e poder ajudar as outras mães também. Lindo. Pequenininha, fala para o tio Rony agora o endereço do teu canal. O meu canal no YouTube, você pode colocar no campo de busca, youtube.com e colocar lá Amar Maternidade Amor. Chama Amar Maternidade Amor. A gente está em todas as redes sociais também, ou no meu Instagram, Mariana Kupfer, ou no Instagram do Amar Maternidade. Lindo. Amo você. Também. Estou tão feliz de estar aqui. Obrigado, amor. Eu adoro o seu programa, acho você um príncipe, acho você bonito, cheiroso, educado, um homem que todo mundo gosta. Sobrinho não vale, sobrinha não vale. É uma honra estar aqui, eu te desejo mais e mais sucesso que você merece, você é uma pessoa muito do bem. Bom, meu amor, obrigado, querido. Obrigada a você, tua equipe também, estou muito feliz de estar aqui. Ah, essa equipe é maravilhosa, é minha família também aqui. Muito bem, por isso que você é um cara tão querido. Obrigado, meu amor. Isso é muito legal. Você também, você é mais do que isso. Espero voltar em breve aqui, adoro o seu programa. Obrigado. Você vai voltar. Você quer encerrar o programa para mim? Quero. Então é o seguinte, olha, para você que está assistindo a gente bonitinha, bonitão, adorei a nossa noite como sempre e como sempre também, a mãe está te esperando aqui às 10h30 da noite, ai de você se não vier. Agora, essa coisa mais linda vai encerrar o programa para mim. Vou cantar inglês e espanhol agora. Oh, que coisa mais linda. Tem dois espanhol, muito linda. Então está contigo. Obrigado, meu amor. Obrigada. Até a próxima. Sucesso grande. Uma honra estar aqui. Minha, minha, meu amor, não faça isso comigo. Beijo. Até amanhã. Mariana, leva você. Para o céu. I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe it, I have fallen for you. I can't believe it, I have fallen for you. Who's led me to the sun. Who's led me to the sun. How could I know that I'd be lost without you? I want to tell you, I want to tell you, you control your game. I want you to know you're alive in my way. I want you to know you're alive in my way. I want you to know you're alive in my way. Yeah, I want you to know you're alive in my way. I can't believe it, you're alive in my way. I'm going to know you're alive in my way. I have fallen for you I just want to tell you